Olá, crianças! Então, hoje nossa oficina é de dobraduras. Então, nós vamos fazer um cachorro e um gatinho, tá bom? Nós vamos usar papel chamex, pode ser colorido ou branco, lápis de cor, lápis de escrever também, cola, borracha, tesouro sem ponta e régua, ok? Vamos lá, vamos começar aqui, nós vamos pegar uma folha de chamex, uma folha de chamex assim, vamos dobrar ela no meio, dobrando ela no meio, ela vai ficar assim, meio assim. Nós vamos recortar com a nossa tesourinha, com muita paciência, né? Aí ela vai ficar dois pedaços assim, então esse aqui vai ser para o cachorro, para o cachorro, né? Agora, nós vamos fazer o nosso gatinho. Então, nós vamos, vocês entenderam, né? Dobrem no meio, façam o vinco, né? Façam o vinco. Aí, agora nós vamos cortar com a nossa tesourinha sem ponta. Cortar com bastante cuidado para ficar certinho. O outro, vocês viram que eu já cortei para ir adiantando, porque nós vamos fazer dois. Olha, e vai ficar mais também dois pedacinhos como o outro. Nós vamos pegar um pedacinho do branco, que vai ser o meu cachorro. Quando a gente quer fazer um quadrado, nós fazemos assim. Nós dobramos a folha, vincamos, aí sobra essa ponta. Nós vamos dobrar ela para trás e vamos fazer um vinco com ela também. Olha, essa parte aqui nós não queremos ela. Então, nós vamos cortar essa parte aqui também. Olha, vamos cortar essa parte e vamos descargar essa parte. Então, nós temos esse aqui para o nosso cachorrinho. Vamos fazer o mesmo para o nosso gatinho. Como é um retângulo, né? Então, a gente vai fazer um quadradinho, né? Um quadrado nós vamos fazer aqui a medida. Vamos vincar assim, colocar bem certinho e vamos dobrar aqui novamente. Vai ficar assim. Aí vai sobrar essa pontinha, não é mesmo? Nós vamos recortar essa pontinha, porque nós não precisamos dela. Vamos recortar ela. Recortamos ela, descartamos. E aqui, então, nós temos o nosso gatinho, nosso cachorrinho. Como é que nós vamos fazer o nosso cachorrinho? Nós vamos fazer assim. Vamos pegar essa parte aqui e colocar aqui em cima, ó. Aqui. Estão vendo? E vou vincar aqui. Vou encostar essa cá em cima e vou fazer um vinco aqui. Aí eu vou pegar esta e vou colocar junto com esta. Fazer outro vinho, para ficar certinho. Então, ficou uma cruz. Não é mesmo? Olha, uma cruz. Aí nós vamos pegar esse biquinho aqui e encostar nessa primeira cruzinha aqui. Encostamos. Olha. Encostamos, né? Agora, nós vamos medir aqui mais ou menos um dedo e meio. Mais ou menos aqui assim, ó. Dessa cruzinha. E vamos trazer essa pontinha para cá. E vamos medir do mesmo jeito da outra e trazer essa pontinha para cá. Se a gente quiser, pode pôr assim, ó, para ver se está igualzinho, né? Pode colocar assim. Então, aqui a gente faz o risco aqui. Faz aqui. Olha como ficou. Só que nós vamos dobrar essa pontinha para trás. Então, aqui, nosso cachorrinho já está praticamente pronto. Olha como é fácil. Entenderam? Agora, nós vamos terminar ele. Vamos colocar ele aqui do lado. Vamos fazer o nosso gatinho. Do mesmo jeito. Vamos pegar essa ponta, colocar aqui em cima para medir e fazer um vínculo, né? Vamos dobrar novamente aqui e fazer um vínculo aqui. Então, ficou novamente uma cruz marcada, né? Pego essa ponta aqui e trago ela até aqui. Olha, trago ela até aqui e marco ela. Marquei. Está marcadinho, né? Vocês estão vendo? E vou fazer com o gato diferente. Olha só. O gatinho, esse meio aqui, onde nós fizemos esse vínculo, nós vamos colocar o dedo e vamos dobrar exatamente daqui até encostar aqui embaixo. Olha, até encostar aqui. E vamos vincar. Vocês entenderam? Olha, pegou daqui do meio, trouxe até aqui e vamos fazer isso. Do outro lado, do mesmo jeito. Nós vamos fazer isso aqui até chegar lá. Então, aqui está aqui. Olha, nosso gatinho já está pronto. Que jeito que esse gato? É assim. Viu como é rápido e como é fácil? Entenderam? Agora, nós vamos fazer o rostinho do nosso cachorrinho, do nosso gatinho. Vamos pegar o lápis. Vamos pegar e fazer aqui, ó. No meio aqui, nós vamos fazer, aqui no meio nós vamos fazer um, um, nesse risco nós vamos fazer isso aqui. Daí, nós vamos fazer assim pra cima, desse jeito. Daqui pra baixo, nós vamos fazer um, um W. Um pra cá, o outro pra cá. Ó. Certo? Vamos fazer um olho nesse gato. Fazer um olho, vou colocar assim. Vou fazer assim um olho. Outro olho, né? Vou fazer uma bolinha aqui dentro da outra. Fazer aqui uma bolinha aqui dentro da outra. Olha só. Vou colocar a sombra cera no meu gatinho. Vou fazer o bigodinho. Três bigodinhos. Vou fazer uma bolinha aqui, porque eu vou pintar o meu gatinho de preto. Aqui o focinho dele, né? Então, eu vou pintar ele de preto. Essa bolinha branca, é bom ela ficar aparecendo, pra dar um brilho assim no narizinho dele, né? Então, eu pinto o focinho dele e eu não pinto essa bolinha branca. Quase pintei tudo. Mas eu deixei, olha. Pintei meu focinho. Aí, pra reforçar, pra ficar bonitinho, eu vou contornar já de preto. Olha, vou fazer preto aqui, vou fazer o bigodinho de preto, o bigodinho de preto, né? Vou arrumar o olhinho dele já de preto também. Fazer aqui. Ele já vai ficar prontinho. Vou fazer a sobrancelha. E aqui, o roxinho do meu gatinho já tá prontinho, né? Vamos fazer o do cachorrinho agora? Olha só. Meu cachorrinho é assim, não é mesmo? Então, eu vou fazer do mesmo jeito. Vou fazer aqui um V. Um V, né? Um V. Aí, eu faço a bolinha em cima, assim, pra ser o focinho. Faço um V, né? Pra baixo. Puxo uma perna pra cá. A outra pra cá. E aí, eu vou fazer uma linguinha aqui, ó. Uma linguinha aqui, ó. Já. Olha que bacana. Já ficou com o roxinho alegre, né? Nem terminou. Vamos fazer a bolinha aqui de novo. E já vamos pintar esse focinho aqui, pra poder ele já ficar. Pra poder ficar pintadinha a bolinha branca dele ficar aqui aparecendo. Olha. Olha. Vamos colocar essa linguinha aqui de vermelho. Pra ficar já prontinha. Ó. Agora, vamos fazer um olho pro cachorro? Vou fazer um olho diferente. Eu vou fazer um olho, um olho assim. Vou fazer de lápis, porque se eu errar, eu posso consertar, né? Então, eu vou fazer um olhão com o meu cachorrão. Fiz um olho aqui. Vou fazer esse olho aqui, ó. Desse modelo de olho. Aí, eu faço aqui. Esse cachorro meu tá olhando pra frente. Então, aqui tá o meu olho do meu cachorro. Eu já vou fazer no preto. Pra já ficar pronto. Pronto. Aqui. Aqui. Já faço a sobrancelha. Faço aqui esse pontinho aqui. Eu não tenho bigode igual gato, mas ele tem isso aqui, não tem? Olha. Tá aqui meu cachorro. Só que esse cachorro meu aqui, ele é branco e preto. Ele tem umas manchas pretas, branca. E eu quero ele manchado. Olha. Então, eu vou fazer umas manchinhas pretas. Vou pintar aqui de preto. Aqui. Ele tem umas manchinhas. Preto, branco, né? Então, meu cachorrinho, ele é manchadinho assim. Tá aqui o meu cachorrinho. Tá aqui o meu gatinho. Agora, eu vou fazer um corpinho pra esse cachorro. Vamos pegar o do gato? Olha como é simples. Vamos fazer o mesmo retângulo que eu expliquei pra vocês. Vamos dobrar. Mesma coisa a gente fez. Igual eu ia fazer o rostinho, a gente vai fazer. Vai cortar esse pedaço que a gente não serve, não precisa, né? E sempre vai ficar sempre assim, olha. O quadradinho certinho, ó. Esse é o jeito de fazer o quadradinho. Aproveitar e já fazer o do cachorrinho. Olha. Vamos colocar aqui. Aí, marcar. Tudo é marcadinho, né? A dobradura tem que fazer o vinho certinho pra gente cortar no lugar certinho, né? Pra não ter erro, porque senão ele fica fora. Ó, vamos cortar aqui. Cortei. Vamos descartar aqui. Depois a gente usa isso aqui pra outra coisa. E olha só. Aqui, assim, já é o corpinho do meu cachorro. O meu cachorro, ele tem o rabinho pra baixo. Tá aqui o rabinho do meu cachorro. O meu gatinho, do mesmo jeito. Olha. Meu gatinho, meu cachorrinho assim. Meu gatinho assim. Só que o meu gatinho, o rabinho dele é pra cima. Vou dobrar pra cima. Tá vendo? Dobrei muito, mas vai ficar legal. Agora, eu vou colar a cabecinha do meu gatinho no corpinho. Porque eu vou, olha, eu já vou colar ele aqui. Olha, eu vou passar cola. E já estou colando. Estou colando o meu gatinho. Opa, caiu a colinha. Aqui, ó. Estou colando o meu gatinho aqui, né? No corpinho dele. E vou colar também o meu cachorrinho. Olha. Posso colar mais em cima pra ficar grandão. Pra ficar pequeno mais embaixo. Tá entendendo? Então, vamos colar. Olha só. Só que o meu cachorro, vocês lembram, ele tinha umas manchas. Então, ele tem umas manchas no corpo. Ele é preto e branco. Né? Estou aqui pintando ele aqui, porque ele é preto e branco, né? Então, o rabinho dele aqui. O meu cachorro, ele é todo manchadinho, né? O meu gatinho está aqui. Agora, nós vamos pegar... Já está prontinho. Nós vamos pegar uma folha em branco pra fazer um painelzinho. Pega uma outra folha e vamos colar o gatinho e o cachorrinho nesse mesmo painelzinho. Vamos passar a cola. Olha, eu vou fazer um painel. Pode ser um pedaço de cartolina, se vocês quiserem que fique maior. É um painel que a gente vai fazer. Porque depois, a tia vai postar os seus trabalhos de vocês, das oficinas, tá? Aí, vocês... O que vocês fizeram, tá bom? Cola comigo. Ai, ei! Ficou bom agora, né? A cola saiu muito, mas a tia vai pegar um pedacinho desse aqui e já vai colocar aqui pra aproveitar depois. Olha, então tá aqui. Vamos passar um pedacinho dessa cola de cá de cá, porque nós vamos precisar. E vamos colocar aqui o cachorrinho do lado do gatinho. E aqui nós fizemos já... Eu já fiz meu painelzinho. Agora, eu vou colocar uma terrinha aqui embaixo, né? Uma terrinha aqui. Vou colocar umas graminhas. Umas graminhas. Umas graminhas. Vou fazer umas florzinhas, porque flor é tão bonito, não é, gente? Tudo que é florido fica tão bacana, não é mesmo? Olha aqui, ó. Vou fazer uma florzinha, ó. Vocês podem fazer também, tá? Vou fazer umas florzinhas aqui. Vou fazer mais uma de cá. Vou fazer uma florzinha aqui laranja. Uma florzinha bem simplesinha, pra ser bem rapidinho. Sei que vocês sabem fazer bem bonitinho, né? Então, façam bem bonitinho, tá? Ó. Aqui. Então, nós fizemos aqui. Aí, meu painelzinho tá ficando desse jeito. Aí, eu posso fazer um céu, as nuvens. Posso colocar umas árvores, né? Aqui embaixo. Umas árvores aqui, ó. Posso desenhar umas árvores. Aí, vocês vão criar o que vocês quiserem. E vocês vão fazer a dobradura que vocês quiserem também. Às vezes, vocês sabem fazer outra dobradura. Podem fazer outra dobradura também. Eu quis me ensinar o do cachorrinho e do gatinho, porque é bem fácil. Vocês acharam? Olha, por que que eu fiz o gatinho e o cachorrinho? Porque nosso tema, da nossa aula, foi fora da caridade. Não há salvação. Não é mesmo? Então, nós devemos exercitar a caridade. E nós também devemos exercitar a caridade, praticar a caridade com os animais. Nós devemos cuidar dos animais. Os animais precisam do nosso carinho, do nosso amor. Precisamos da água, comida também. Não é mesmo? Se você está doentinha, a gente tem que cuidar deles. Então, nós devemos ter amor para com todos os animais. Não podemos jutear dos animais. Não é mesmo? Então, até mais. Tá? Fique com Deus.